E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô falando baixinho, porque já são 15h para as 2h da manhã. Ai, eu não sei se dá pra ver aí, ó, 15h para as 2h da madrugada de sábado para domingo. Dia, hoje, dia 10h, já é dia 10h de abril. E olha só, tô aqui montando caixinhas de páscoa. Mas não tô aqui pra fazer propaganda das nossas caixinhas, dos nossos doces, não, cara. Tô aqui pra te falar que são quase 2h da manhã e eu tô aqui porque a gente tem uma missão. E a minha missão hoje é falar pra você, que tá aí sem saber muito bem o que fazer da vida, cara, pra levantar. Vamos vencer, bora pra cima. Se fosse só uma experiênciazinha, né, várias pessoas me falaram, Ju, você tá brincando de trabalhar, você não precisa trabalhar. Escuto isso com uma frequência muito grande. E eu venho aqui te falar que eu preciso sim, que todo mundo precisa. Todo mundo, cara. E ó, outra coisa, se não tiver paixão, não vai pra frente, não. Como diz o professor e grande empresário Flávio Augusto, se a gente não tiver paixão, a gente só vai até a página 5 e não vai pra frente. E a gente já vai fazer um ano, eu e a Mayra, que estamos aqui na nossa empresa, doces lembranças. Eu andando pela cidade e Mayra produzindo esses produtos com tanta qualidade que vocês conhecem. E eu venho agradecer também, porque vai fazer um ano agora, dia 14, quinta-feira. É isso aí, quinta-feira. E eu tô muito feliz e grata também pela cidade me acolher tão bem e acolher tão bem os produtos que nós produzimos. Hoje, quem é aqui de São José e conhece a cidade, Mayra fez as pizzas na sexta-feira pra eu entregar no sábado, né, que acaba sendo ontem, né, já que estamos na madrugada. Eu saí de casa às 10 horas da manhã com as pizzas e mais alguns doces e trufas. E voltei pra casa às 3 horas da tarde pra almoçar. De lá, consegui descansar um pouquinho à tarde. Já fui à missa hoje, né, no caso, na noite do sábado. Vim pra casa, comprei todo o material pra embalar as caixinhas, fazer as caixinhas já, adiantar. Graças a Deus, estamos com encomendos aí por várias cidades e começar a produzir. E amanhã, aniversário de, que é hoje, né, aniversário de Ariel, daqui a pouco eu e Brawler vamos estar indo fazer entrevista com o prefeito Gutinho, esse cara fantástico, um rapaz muito bacana que tá fazendo, amigo meu, que tá fazendo um excelente trabalho em Ariel, já fazia como vereador e agora como prefeito. E segunda-feira, se Deus quiser, fazer um grande curso, um curso muito bacana no cenário, então partiu Friburgo. Tudo isso é só pra te falar que não dá pra ficar parado. A questão é que não é dinheiro. Embora, dinheiro pode não trazer felicidade, mas a cobrança de boleto, ficar com o nome sujo na rua, isso traz muita tristeza. Então, dinheiro é importante sim, trabalhar é importante sim, mas o mais importante é você ser útil, você prestar um serviço de excelência, você contribuir pro desenvolvimento da cidade, da comunidade, da sua família, dar uma condição de vida melhor pra sua família. E essa, com certeza, é sempre a minha meta, promover uma situação melhor pra todo mundo que tá à minha volta, sabe? Todo mundo crescer junto. Eu poder proporcionar isso pras pessoas, até com os nossos doces, que é uma quantidade infinitamente pequena, frente a grandes empresas, mas isso eu já vejo que move uma economia local. Então, eu te agradeço por sempre estar acolhendo a gente e que eu, que a Mayra, que a gente possa estar sendo um exemplo pra que você levante e acredite no seu sonho, seja movido por paixão pra você passar da primeira fase, passa a primeira onda, a segunda, a terceira onda e daqui a pouco você tá em alto mar. Mas pra isso você tem que acreditar. Acreditar em Papai do Céu, agradecer a sua saúde e bora trabalhar pra fazer esse mundo, pra fazer a nossa cidade uma cidade melhor. A sua família merece viver com dignidade. E você também. Um beijo e uma ótima semana e daqui a pouco vamos comemorar um ano de doces lembranças aí pelas ruas de São José. E aí Tchau.